Olha o bonga, olha o bonga, 35 niggas tão no bonga Manta a boca mas ninguém me ponda, você lenda tipo fota bonga Olha o bonga, olha o bonga, 35 niggas tão no bonga Manta a boca mas ninguém me ponda, você lenda tipo fota bonga Camisas de pano do Congo, vai lembrar o fota bonga Nunca visto um rapper em Bakongo, olha só que renjar meu bonga Quero ser lenda, vonga no semba Olha a mão, lemba, pensam que é beba Elas frega, 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 frega Tipo uma de cansa E se entrega, 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 entrega Porque o bolso tá cheio de guanza Eu sou bebo, água rara E você, água da muconha Não me escondo, dou na cara Bato o rapper Maria da Penha Não há quem entenda Eu não tô a fenda Porque eu vou ser lenda Tipo vonga cuenda Olha o bonga, olha o bonga Trinta e cinco niggas tão no bonga Matam boca, mas ninguém me ponta Você lenda tipo cota bonga Olha o bonga, olha o bonga Trinta e cinco niggas tão no bonga Matam boca, mas ninguém me ponta Você lenda tipo cota bonga Que coisa entenda! Ei ué! Ei ué! Ei ué! Ei ué! Ei ué! Ei ué! Que se lenga, que se lenga, que se lenga Enquanto reira só me desdenha, meto mais fogo na lenha E eu boto, boto, cantica, boto, boto, cantica Eu sou caombo que pica, e o camboa só me pica Entrei no jogo pra quebrar barreiras, não que para ser só mais um Já não falo nada, abano a cabeça Olha o bonga, olha o bonga, 35 niggas tão no bonga Manta a boca mas ninguém me ponda, você é lenda tipo fota bonga Olha o bonga, olha o bonga, 35 niggas tão no bonga Manta a boca mas ninguém me ponda, você é lenda tipo fota bonga E o bonga, 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 e